Olá, meu nome é Maria Carolina e você está no Por Aí com o Carol. No vídeo de hoje, nós vamos conhecer o Boteco do Teixeira, que é um dos participantes que representa a Duque de Caxias no Comida de Boteco 2021. Vamos conferir o prato que ele escolheu para poder participar do concurso. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir, compartilhar e também de me seguir nas outras redes sociais, Por Aí, Underline, com o Carol, no TikTok, Kawaii e Instagram. Vamos conferir? Então, gente, como vocês puderam ver, o Boteco tem esse espaço bem legal, inclusive esse espaço Kids aí, caso você vá com alguma criança. E para você chegar em Caxias é super simples, você pega um ônibus mesmo. No Rio todo você encontra ônibus que te deixam em Caxias e esse Boteco, ele fica bem na 25 de Agosto, onde a maioria dos ônibus passa. Então, você não vai encontrar, assim, estéreo nenhum para poder chegar até lá. Mas eu vou deixar o link do Instagram deles aqui na descrição do vídeo. E esse é o cardápio também, caso você queira ir um outro dia e pedir algum outro petisco, vale muito a pena, porque os preços são bem convidativos, apesar da região ser uma região mais cara de Caxias. Então, vale a pena, vá e conheça os Botecos que eu estou mostrando para vocês aqui agora, porque são lugares muito legais de você conhecer, com uma gastronomia muito especial. E ao final desse vídeo eu vou deixar um card com o vídeo do Edinho do Caranguejo, que foi o primeiro vídeo que a gente postou do Comidas de Boteco. Corre lá que vale muito a pena. Então, gente, a gente pediu esse prato aqui, que é o prato concorrente do Comida de Boteco. Eu vou só ler aqui para ter certeza de tudo que vem e não falar nada errado. Ó, é uma coxa de batata roxi recheada com delicioso frango assado no vinho branco com especiarias mix de queijos e bacon. Então, assim, não tem como ser ruim, né, gente? A gente vai experimentar agora. Tem esse molhinho também do lado. O rapaz falou que é mais fácil a gente só tirar aqui o osso para comer que ele sai fácil. Realmente, olha... Olha só, saiu facinho. Vou pegar um pratinho, vou deixar o osso aqui. Vou pegar um pratinho aqui para a gente botar uma e experimentar. Lembra até uma coxinha. Vamos lá. Nossa, olha. Tem como ser ruim, gente? Fala sério. Tem como, né? Tem como dar errado. Vou comer só ele e depois eu como com o molhinho que vem. Nossa, é muito bom. Muito, muito, muito bom. Muito bom. E é assim, ó. Acho que ele atende bem o que é o comida de boteco, o que é você pensar num petisco novo, uma coisa que ninguém pensou ainda. E tem a cara do boteco. Não é à toa que aqui eles já foram para a final muitas vezes, já foram vice-campeões, já chegaram muito perto de ganhar muitas vezes. E eu acho que isso aqui, ó, tá show. Agora vou experimentar com o molhinho. Olha o queijo. Olha esse queijo. Tá bom? Vamos lá. Bom, eu sou doida dos molhos, então pra mim o molho ficou melhor ainda, o que já estava ótimo. Então agora eu vou terminar de comer aqui. Daqui a pouco eu vou dar a minha nota e finalizo com vocês, tá bom? E olha que bonitinho, gente. A atenção que eles têm aos detalhes. Fizeram uma tábua só para o concurso. Eu amei, amei, amei. Olha que delícia. Então, gente, cédula preenchida. Aqui tá tão chique que eles trouxeram aqui, ó. Do nosso lado. Já joguei. E é isso aí. Então, gente, eu amei a experiência aqui. O atendimento excelente de primeira. A comida, então, nem se fala, muito gostosa. Bebida também, então, assim, muito bom. No final eu vou falar pra vocês uma consideração final de todos os bares que a gente vai. Esse é o segundo. E vamos pro próximo? Tchau. 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 Tchau.